A Núcleo Agrícola fez o seu dia de campo em Rio Verde apresentando informações atualizadas. Soluções nematicidas com aplicação no suco de plantio que deixa residual de mais de 100 dias potencializando a eficiência do manejo. Para Percevejo Castanho, uma das principais pragas que afeta a produção da soja foi mostrada a solução capaz de provocar um choque rápido, mantendo o efeito de controle prolongado. Na verdade é uma cadeia onde a informação é que faz todo o diferencial. Então quando nós nos deparamos com um novo momento, com um novo mercado, uma nova tecnologia, nós temos que estar aptos a repassar isso de forma técnica, de forma digna, de forma correta, para que o nosso cliente tenha o maior sucesso possível. Porque o sucesso dele realmente é o nosso sucesso também. Com certeza, eu acho que é uma oportunidade de a gente mostrar que realmente a gente está andando de mão dada, do ponto de vista de Núcleo e Bayer. E uniformiza a comunicação. Então eu vejo que é um facilitador para que a gente faça com que essa parceria seja cada vez mais forte. O evento com um amplo portfólio de produtos biológicos. Pacote completo para as demandas de macro e micronutrientes. Asegurando maior volume de raízes secundárias e arranque inicial. Produtos voltados para a redução da pressão de escleródio, a partir da ação de fungos que colonizam os invasores. Para a parte fisiológica, os materiais foram classificados de acordo com a necessidade da planta, para que ela atinja o potencial produtivo, maximizando os resultados do produtor. A Stoller está muito feliz com essa parceria, porque o modelo de negócio das duas empresas são bem parecidos. Então, o norte de trabalho é bem parecido. E a Stoller pode agregar muito na parte de fisiologia, nutrição de plantas e biológicos. E aprender muito também com a Núcleo, com seus clientes. Então, a gente está muito satisfeito com essa troca de experiência, acima de tudo, da parceria. Que a parceria tem proporcionado para as duas empresas. A gente vem trazendo tecnologias que vêm agregando para altas produtividades também. E a gente percebe que a Núcleo tem esse sinergismo de agregar para o produtor altas tecnologias, altas produtividades também. Eu acho que sempre buscando agregar muito para o produtor, para a própria Núcleo também. E é uma empresa que casou muito bem com o objetivo da Stoller, que é realmente trazer uma agricultura mais sustentável, mais rentável. Buscando realmente o crescimento do produtor da região de Rio Verde também. Na parte de sementes, as empresas se empenharam em entregar os lançamentos de mercado que se adaptaram ao clima e ao cenário da região. Cultivares com alto teto produtivo, estabilidade e pegamento de vagens expansivo. A resistência a nematóides foi destaque. Principalmente os materiais com raça 3 e os de ciclo médio, moderadamente resistentes às raças 6, 9 e 14, com PMG elevado. Entre as tecnologias intacta 2 Xtend, plantas precoces com bom engalhamento e sanidade. Além de apresentarem mais de 20 nós reprodutivos, podendo ser usados em abertura de plantio. Respondendo muito bem, mesmo com baixo investimento, entrando em regiões arenosas. Foi enfatizado pelos representantes a importância de realizar o refúgio para certificar a longevidade da tecnologia que combate as lagartas na lavoura. É muito importante o produtor vir e ver que tem essas novas tecnologias, que vai ajudar ele muito no dia a dia a tomar a decisão correta. Porque hoje a agricultura está mais precisa, vamos falar assim, com os altos custos que tem. O produtor vai ter que identificar cada talhão na propriedade, o que pode ser feito, o que tem para corrigir a parte de solos, de variedades de soja, nutricional e nós temos um pacote amplo aqui, mostrando essas novas tecnologias. As empresas também reforçaram o desempenho de cultivares conhecidas na região pela estabilidade, precocidade e teto produtivo. Os de ciclo médio respondem o investimento em fertilidade, entregando produção em áreas de sequeiro e irrigado. Também foram apresentados híbridos pensando na segunda safra, opções precoces e flexíveis à janela de semeadura, sanidade foliar, espigas padronizadas e qualidade de como, com tecnologia VT Pro 3. Híbridos com raízes bem desenvolvidas e moderadamente ao complexo de enfesamento. Todo ano é muito importante a gente aprender novas cultivares, novos produtos químicos, a gente vai inovando a cada ano. Então a disponibilidade aqui da fazenda para núcleo está sempre às ordens, porque aqui nós temos conhecimento, nós conhecemos bastante as novas cultivares e os novos produtos. Porque tem um menino que me atende lá, ele trabalha na firma, ele vai muito lá, aí eu até comprei o milho dele, então ele me convidou e aí eu falei, não, vou participar, a gente vê as coisas diferentes. Meu pai é produtor rural e eu sempre com ele no campo, uma excelente escolha. É muita tecnologia, muita coisa diferente para representar.